Como aprender a falar em línguas? Eu vou te mostrar isso com muita propriedade e quero que você esteja agora com o coração aberto. Diga, diga comigo, Avina Malkin, eu abro meu coração para o teu Espírito Santo. Eu abro meu coração para que nenhum laço me prenda, me amarre. Mas nesta hora eu quero, pela tua palavra, que tudo aquilo que me amarra seja desamarrado, seja anulado, em nome de Exua. E hoje me batize, me enche com os dons do teu Espírito. Amém. Bom, então vamos ver devagarzinho que tem uma linguagem aí que eles usam. Ah, você batizar do Espírito Santo. Pera aí, a Bíblia não usa isso não. Você tem que entender a palavra batismo. A palavra batismo é a palavra batismo. A palavra batismo, em grego, quer dizer emergir, mergulhar, tá? Então você vai na praia e vai mergulhar numa piscina. Então é isso que é a palavra batismo, emergir. A palavra em hebraico é tabal. Vem de taba, né? Tabal, taba. Diga, tabal, taba. O que é taba? É estar cheio, estar pleno, estar transbordante. Diga, transbordante. Agora, olha que interessante. A palavra taba também pode ser enterrar, afogar. Quer dizer, eu estou afogado. Eu estou imerso, submerso, completamente. Não sobrou nada pra cima. Eu estou totalmente debaixo d'água. Esse é o sentido de tabalo. Então isso que é a palavra batismo, né? E nós batizamos assim, simbolicamente, de mergulhar, afundar a cabeça. Porque a própria palavra batismo quer dizer mergulhar completamente, profundamente. Está indo bem até aí? Então, quando você fala, fui batizado do Espírito Santo, tira esse negócio da sua cabeça. Não é falar em línguas. Você pode estar... Eu já falei aqui há três sábados atrás, quatro sábados atrás, está aí na internet. Clica aí no site, na busca, ou no YouTube, ou na TV Sião. 50 dons do Espírito. Eu preguei sobre isso. Há mais de 50 dons do Espírito. Então, quando você fala batizado no Espírito, eu quero ser batizado nesses 50 dons. Não só os nove dons de Coríntios 12, mas todos que existem. Eu vou falar sobre isso aqui há pouco. O batismo, que é a Tevilar, o que é feito ali, a Tevilar, da Mikva, que é o tanque, no Espírito Santo, não pode ser entendido como só falar em línguas. Ô, Rabir, você já foi batizado no Espírito Santo? Eu falei, já. Então, se eu falo em quantas línguas? Não, irmão, não é só falar em línguas, não. Você pode não falar em línguas, ser batizado com o dom de socorro, de administração, de governo, o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, não é verdade? Hoje eu quero destacar o dom de falar em línguas. E a Bíblia chama de línguas estranhas ou variedades de língua. Isso você vai encontrar em Joel, quando a palavra fala o Espírito virá sobre mordes, derramarei meu Espírito, você vai ficar transbordante dele e profetizarão. Essa palavra profetizarão é falar em línguas, está certo? É falar em línguas. Então, você vai ver que a palavra de profetizar em êxtase é falar em línguas, está certo? Então, você pode profetizar de falar algo que vai acontecer ou profetizar como exortação, correção, edificação, é uma palavra profética, não é? E aquilo pode também falar em línguas. Se eu profetizo em êxtase, em transbordando do Espírito, eu perco um certo controle. A gente perde um certo controle. E sobre isso, o apóstolo Paulo dá uma recomendação tremenda. Ele perde equilíbrio. E eu quero começar dizendo que a glossolália, que é o glossos do grego línguas, lália falar, a glossolália falar em línguas, é uma coisa usada muito pelo diabo também. Por exemplo, esse é um fenômeno de êxtase, de muita alegria, muito cheio de alguma coisa, você fala. Se você estiver cheio do mal, cheio de coisas ruins, você começa a falar em línguas também. Uma vez eu assisti um programa, desculpa aqui a turma de Vitória, mas não estou amaldiçoando a cidade de Vitória, não. Há muitos anos atrás, a televisão passou um grupo de satanistas lá de Vitória, eles se reuniam numa caverna, não sei se alguém assistiu esse programa, foi muito badalado na época. E aí eu assisti, eu fiquei impressionado, porque o dirigente do encontro satânico, dos satanistas, ele falava em línguas. Ele falava em línguas. E aí todo mundo falando em línguas. Eu não sabia disso, eu achava que aquilo era só do Espírito Santo. Não. O demônio também fala em línguas. Então, por exemplo, se você vai lá em Jerusalém, amanhã, depois, ou se já foi, se você chegar perto de um rabino vestido de preto, ele está tão cheio do Espírito de Deus, aí é Espírito de Deus, eu creio que seja, não posso falar que é, mas eu creio que seja, porque está lendo os salmos. Eles gostam de ler muitos salmos. Então, eles lêem tantos salmos, fica ali três, quatro, cinco, seis horas lendo aquele salmo. E o salmo é, oh, Senhor, Tu é grande, eu Te adoro. Oh, meu Pai, a minha cama estava cheia de lágrimas, mas de manhã eu acordei, o Senhor me renovou. Quer dizer, o salmo é muito gostoso, o salmo sempre mexe com a gente, não é? E mostra uma situação real da vida, e mostra a misericórdia de Deus, porque eu ouço a Sua súplica, porque eu Te salvarei, eu Te resgatarei, eu serei a Sua vingança. Quer dizer, o rabino passa, o judeu, o ortodoxo, o religioso, passa ali no muro das lamentações, ali com aquele gesto de humildade ali, seis, cinco, seis horas. Eu já ouvi, eu sei diferenciar hebraico, ele falando em línguas. Eu falo, peraí, tem que ver a língua, esse não é hebraico, não. Esse não é outra língua, não, isso é língua. Ele fica o quê? Em êxtase. Isso é possível. Ah, mas ele não tem Yeshua? Não sei. Pode ser que ele tenha, não sei, mas ele está ali com o Espírito de Deus, ele está falando com Deus ali, é possível? É. Ah, mas quem batiza não é Yeshua? É. Mas a glossolália, na glossolália, se aplica a outros casos. Também é o que nasceu de novo em Yeshua. Se você quer falar pelo Espírito Santo em Yeshua, é o canal certo. Não vai tentar falar em línguas fora de Yeshua, não, que vai ver coisas perigosas aí. Então, eu quero, diz, ler para você, 1 Coríntios 12, 1. Vamos ler? A respeito dos dons, leia. Não quero que sejais ignorantes, não é verdade? Não quero que sejais ignorantes, não é? E, nesse contexto, nós não podemos ser ignorantes. Então, há línguas do mal, há línguas do bem. E, se você está em Yeshua, não tem como o diabo entrar. Se você está em Yeshua, mergulhado em Yeshua, batizado nos dons de Yeshua, não é? E a palavra dons, quer dizer presente, manifestação, não é? É o dom do Espírito Santo que recebemos por ocasião do novo nascimento. Então, não confunda, diga, não confunda. O Espírito Santo habitando em mim é quando eu aceito Yeshua. Quando eu nasço de novo, e Yeshua fala em João 3, 3, você nasce no Espírito. É Espírito Santo de Deus começa a morar em nós. Eu estou aqui falando Espírito Santo no contexto judaico-messiânico, judaico ou judaico-messiânico. Eu não estou falando o conceito de Espírito Santo no contexto católico ou evangélico de Santo Agostinho. Deixo bem claro que o que eu chamo de Espírito Santo é o contexto judaico, é o Espírito Santo de fato, não é? Mas não vou falar isso agora, porque isso é uma matéria só para pregar sobre isso. Quem fez o discipulado aqui já sabe o que eu estou dizendo. Muito bem. Então, não confunda a manifestação do Espírito com o Espírito Santo. O Espírito Santo você recebe na hora que você nasce de novo, na hora que você entrega a sua vida a Yeshua, se arrepende, muda de vida, ali ele põe dentro de você o Espírito Santo. E lá Paulo fala em Coríntios que você passa a ser templo do Espírito Santo. Nós fazemos isso na Rábida lá todo sábado à noite. Nós somos templo do Espírito Santo, não é verdade? Então o Espírito Santo habita em mim, porque eu passei pela graça, pela remissão dos meus pecados em Yeshua Hamashia. Essa é a maior graça que eu conheço, não é verdade? Agora, eu posso estar em Yeshua, diga, eu posso estar em Yeshua e não ter tido ainda manifestação dos dons do Espírito Santo de Deus. É muito difícil isso. Se você está em Yeshua, você tem. E quando você assiste a minha palavra dos 50 dons do Espírito, você vai ver quanta coisa boa ele já te deu. Vamos continuar. Não há só nove dons, mas há mais de 50 que eu já contei. Aqui está o vídeo, mostra aí o vídeo, o pessoal da câmera mostra aí o vídeo. Você pode clicar lá depois e ver quais são esses dons. Agora, olha para mim. Se você está em Yeshua, se arrependeu, mudou de vida e não manifesta na sua vida os dons do Espírito, tem algo errado. Eu te falo aqui agora. Ou você é religioso, ou você está mais preocupado com religião, ou você não experimentou o transbordal, o batismo. O que é batismo? Está cheio, pleno, transbordante do Espírito de Deus. E isso vai acontecer. Muito bom? A nossa atitude para com os dons do Espírito Santo. Quais devem ser as nossas atitudes? Não sermos ignorantes. Então, irmãos, eu fico vendo esses tradicionais, ou mesmo os movimentos que eu falo cristãos, católicos e protestantes, e as linhas, outras linhas de protestantes, que ignoram isso aqui. Ah, isso aqui só valeu para a época dos apóstolos. Não. Não, isso vale para hoje. O transbordar no Espírito é constante. Já pensou se foi só naquela época, dois mil anos atrás? Então, o que aconteceu lá, acontece hoje. Outra advertência. 1 Timóteo 4, 14. Leia para mim. Não sermos negligentes. É um sinônimo de ignorância. Negligenciar não dá valor, não dá importância aos dons. Está falando de dons. Outra coisa, 1 Coríntios 12, 31. Eu não estou lendo, mas você pode conferir aí. Você tem que desejar esses dons. Você tem que desejar. E hoje eu quero que você deseje, deseja os dons do Espírito Santo de falar em línguas. Hoje eu quero que você deseje eu falar em línguas. Quem fala em línguas aqui, levante a mão. Quem não fala ainda, levante a mão bem alto para eu ver. Não fala. Vai falar. Vai falar. Eu vou orar para você falar. Hoje você está recebendo uma semente para você falar. Não quer dizer que você vai sair daqui falando. Mas você vai falar. E eu vou te explicar como. Não é? Reavivá-los. Você tem que reavivar. Segundo a Timóteo fala que você reavivar os dons. Reaviva na sua vida os dons do Espírito. Irmão. Irmãos. Você pode estudar a Torá. Você pode estudar o judaísmo. Se você parar nisso, você vai desconverter. Quantos irmãos já saíram dessa casa para o judaísmo? É triste falar isso. É triste falar isso. Mas acontece. Olha, cadê os dons? Lá embaixo. Se você entrar do lado do conhecimento, não vai por esse lado, não. Está certo? Você tem que desejar e reavivar esses dons. Então vamos lá, então. Para fins didáticos. Diga, didáticos. O que é um fim didático? De ensino. Para simplificar para você, o senhor Marcelo dividiu os dons em três grupos. Primeiro, os dons da revelação. Eu não vou falar sobre ele. Hoje eu vou falar do don de língua. Mas há o don da sabedoria. Uma pessoa analfabeta pode ter mais sabedoria do que um doutor formado e pós-doutorado. Alguém tem dúvida disso? Porque a sabedoria vem do temor ao senhor. Então se há uma pessoa piedosa, temente, Deus visita essa pessoa com o don de sabedoria. Às vezes você vai no interior de Minas, né, doutor Francisco? Está lá aquele sujeito, analfabeto, às vezes até ainda rodando o cigarrinho de palha ali. Não mexe com ele não, porque ele te passa a pena. Ele tem mais esperteza, mas ele pode ter sabedoria. Quantas vezes eu já vi gente humilde, crente, claro, com uma sabedoria incalculável. Como? A própria senhora que foi usada por Deus para me converter era uma analfabeta. Como é que ela podia me converter? Ela foi dotada, transbordante, ela foi batizada ali com o don da sabedoria. E ela pegou e pum, entregou a palavra. E causou efeito. A palavra de conhecimento é don de revelação, né? Don de conhecimento é quando você tem uma palavra de revelação, né? Uma vez eu estava na igreja... Como é que a chama? Aqui no horto, grande, portas abertas. Eu estava lá na... Eu estou falando o nome porque... Eu gostaria de fazer uma propaganda para a igreja. Portas abertas, me chamaram para pregar. Aí eu fui falar, né? Fui falar sobre as raízes judaicas. Quando eu vi aquele polvão lá... Aleluia! 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 Eu falei, peraí, se eu for entrar aqui falando de grego, hebraico, eles vão receber a vaia. Ninguém quer saber de restauração. Eu fui falar da lei e a graça. Mas quando eu vi aquele povo... Aleluia! Fala, Senhor! Fala! Eu falei, peraí, eu vou falar aqui uma aula. Eles não querem aula. Eles querem algo, né? É o estilo de igreja. Eu não sou contra. Eu sou... Né? Eu não quero ser contra ninguém. E aí eu fiquei lá tremendo, igual vara verde. Eu falei, estava chegando a hora, o pastor me chamou. Aí eu peguei e lembrei disso. Senhor, me dê o don de conhecimento agora. Eu preciso desse, senão eu não vou abrir minha boca. Eu estava preparado sobre a graça e a lei. Imagina aquele povo gritando, querendo ver milagre, querendo ver... Aí eu peguei e falei assim, em nome de Yeshua, quando eu peguei a palavra, quem aqui... Às três horas... Isso era o culto das sete. Quem hoje, às três horas da tarde, pegou um ônibus, não é? E falou assim, eu vou me matar. E pensou em suicídio. Às três da tarde! Eu não falei às quatro, falei às três. Aí levantaram duas pessoas. Aí eu senti no meu espírito. O Espírito Santo falou comigo. Às três horas da tarde, pegou um ônibus azul. E eu omiti o azul, que eu achei que era detalhe demais. Quem pegou um ônibus, três horas da tarde? Mas o Espírito falou azul. Quando eu falei azul, uma sentou e a outra ficou. Eu falei, você quis suicidar, não quis? Você estava pedindo a morte naquela hora, não estava? A mulher começou a chorar em prâncias. Falou, foi verdade. Depois eu falei, e aquela senhora do ondes vermelho? Venha conversar comigo. Porque o Espírito falou azul. Aí, no final do culto, aquela mulher veio e falou assim, não, Rabir, eu estou pensando em me matar há muito tempo. Mas eu peguei o ondes vermelho. Falei, não. Eu falei, às três horas, uma pessoa tomou um ondes para morrer. Ou, sei lá o que ela ia fazer, pular do viaduto, não sei. Irmãos, isso é a palavra de conhecimento. Outro dom da revelação é discernimento do Espírito. Esse aqui eu quero, principalmente você que está me ouvindo agora, que mora aí, no meu grande Brasil, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Discernimento do Espírito é o dom que eu mais peço. Porque com ele você não é enganado. Você já viu o vendedor? Esse é bom, compra esse. Esse carro é bom. Se você não tiver o discernimento do Espírito, vai comprar um apartamento e compra. Aquilo está tudo ilegal. Aquilo está tudo debaixo dos planos. Aquilo está tudo amarrado. Irmãos, discernimento do Espírito para amizade. Às vezes você vai fazer uma amizade, o Espírito fala, não, com aquela pessoa você não vai te abrir. Aquilo você pode, mas essa aqui não. É o discernimento do Espírito. Te livra de situações embaraçosas. Então, o discernimento do Espírito, nós temos que ter hoje 24 horas por dia. O crente precisa ter esse dom de revelação, que é o discernimento do Espírito. Dom de expressão. Agora eu vou chegar onde é que eu quero. Eu não vou falar disso aqui hoje. Eu estou falando só de falar em línguas. Línguas. 1 Coríntios 12, 10. Abra lá comigo, por favor, e nós já começamos a encerrar. Então, vamos lá. 1 Coríntios. Vamos ler alguns textos. 1 Coríntios 12, 10. Bem rapidamente, 1 Coríntios 12, 10. Fala, não é? Bom, eu quero ler. Vamos ler o 12, 1. Vamos começar no 1. Vou lá. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Ou seja, não fique ignorante, não. Creia. A palavra está falando. Para você crer, você crê. Não é? E depois ele fala, vós eram gentis lá atrás, não sabia nada disso. Mas agora, em Cristo, você tem que saber dessas coisas. É o que está falando aí. Depois ele fala no versículo 5. Há diversidade de dons, no versículo 4. Mas o Espírito é o mesmo. Então vai haver dons. Dons quer dizer presentes do Espírito. E vai haver ministérios, também do Espírito Santo. Mas há diversidade de dons. Mas Deus é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Ele opera tudo em todos. A cada um, porém, em versículo 7, é dada a manifestação do Espírito. É Espírito Santo. Espírito para proveito comum. Então, para proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, que é conhecimento, o dom da fé. A fé é um dom. E a outros é dado o dom de curar, o dom de operação de milagres, o dom da profecia, é o dom de discernir espíritos, versículo 10. E a outros, olha, a outras pessoas, a outros crentes, é dado o dom de variedade de línguas. E a outro ainda, interpretação dessas línguas. E essas línguas aqui, você tem que entender que é língua mesmo. Então, você vai ver aqui que o falar em línguas, a interpretação dessa língua e o dom da profecia são dons de expressão. Agora, há dons de poder, como a fé, que remove montanhas. Há dom de cura, há dom de milagres. Vocês já conhecem bem. E o que realizam os dons do Espírito? Eles edificam. Olha, todo dom tem que edificar. Se Deus te deu um dom e você não serve para nada, então esse dom não veio dele. O dom dele tem que edificar a você e aos outros. Edificar, construir, fortalecer. Ah, fortalecer, Romanos 1,11. O dom tem que te fortalecer. O de línguas, também, principalmente, na minha opinião. Proveito comum da igreja. Ou seja, os dons tem que ser de proveito comum. Não pode ser só para vocês. Você também. Não é? O dom de língua edifica a si mesmo. Olha lá, 1 Coríntios 14,4. Olha lá. Leia comigo. O que fala em língua edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, agora ele começa a diferenciar. Então, quando eu quero que você fale em línguas, eu estou pedindo a Deus hoje que te batize com o Espírito Santo dele para você falar em língua, é para a sua edificação. Agora, dom de profecia é para a igreja, para os outros. Agora, olha 14, 1 Coríntios 14,18. Paulo falando. Leia comigo. Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que vocês todos. Então, Paulo falava em línguas mais do que vocês todos. Então, Paulo falava essas línguas estranhas. Aqui não é hebraico, aramaico, grego, não. Ele está falando dom de línguas, não é dom do Espírito Santo. Portanto, nós devemos orar diariamente e se puder várias vezes. Ora, ora, diga, ora, se o dom de língua é para edificar a mim mesmo, então, eu vou edificar. Que dia? Só sábado? Só domingo? Só segunda? Todo dia, toda hora. Então, eu quero alertar vocês. Eu quero que você abra o seu coração agora para Deus começar a operar maravilhas aqui agora. Abra o seu coração. Não fique resistente, não. Você que vem de denominações tradicionais, você tem muita resistência contra isso. E você que vem do movimento pentecostal, precisa rever os seus conceitos e reaprender. Você também aprendeu demais e faz o mau uso. Você tem que fazer o bom uso. A língua é para edificação pessoal. A língua não é para você falar no templo. Se falar no templo, haja intérprete, se não, cale a boca. É o que diz a palavra. Então, a língua é falar em casa. É falar a sós. A falar quando eu estiver andando, eu falo em línguas. Quando eu estou dirigindo, eu falo em línguas. Quando eu estou descansando, eu falo em línguas. Quando eu estou trabalhando, eu falo em línguas. Quando eu começo a orar de madrugada, eu oro em línguas. Irmãos, o falar em línguas é uma língua que Deus te dá. Eu não sei, em 29 anos de crente, eu não sei quantas línguas o Senhor já me deu. E quando Ele te dá, eu uso a língua a hora que eu quero, porque ela é minha. Eu estou falando em línguas. Essa é a língua que está comigo agora, mas já teve várias. Já teve línguas que eu falava Koskovski, Koskorovski, Koinsky, Stravinsky. É uma língua estranha. Outra língua falava um dialeto muito estranho. Tudo terminava em U. U, 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 U. Outras, agora estou com essa. Eu sei até as preposições, até os adjetivos, eu sinto que eu estou falando. Às vezes eu entendo, às vezes a maioria, às vezes não entendo. Aí você vai falar. E por que você fala? Porque a palavra fala que quando eu falo em línguas, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando nas mãos do Senhor para Ele edificar a mim mesmo e Ele trazer sobre mim aquilo que eu preciso. a minha mente não nasceu de novo. A minha mente não nasce de novo. Eu nasci de novo em espírito. Eu não tenho a redenção completa porque a Torá diz que ela é perfeita e restaura a alma, a mente, mas eu nasci de novo em espírito, mas a minha mente não. Então eu tenho fraquezas, eu tenho dúvidas, eu tenho vacilos. Todos nós temos. Nós temos insegurança, não é verdade? nós temos medo. Fala a verdade. Eu sou crente, mas eu posso confessar aqui publicamente que eu tenho certos medos. Então nós não somos perfeitos. Ele coloca a estatura do varão perfeito para eu alcançar, mas não quer dizer que eu alcancei. São níveis espirituais. Ninguém aqui é igual ao outro. Ninguém aqui tem a mesma fé do outro. Cada um tem um nível de fé. Porque a fé vem pelo conhecimento e cada um tem um conhecimento da palavra. Então também a língua, quando eu falo em língua, cheia lá, camanoi, alá, ramoio canacebi, somalai. Eu estou falando, talvez eu orei agora, Senhor, tire de mim todo o meu medo. É o que eu sinto agora no meu espírito. Tire de mim o medo. Medo da morte, medo de ter problema, medo dos pais idosos demais. Dá medo. Não é? Então, irmãos, eu não sei. Quando eu oro em língua, Paulo fala que você ora de fato. Porque Deus sabe. Agora olha para mim. Posso ser que essa oração agora que eu fiz, Deus disse assim, envia anjos em meu nome naquele CTI e salve aquele doente. Pode ou não pode? Deus usa a língua porque se eu vou falar em português, eu estou direcionando cada palavra. Mas se eu falo em coisa estranha que eu não entendo, Deus direciona onde Ele quer. Talvez essa oração que eu fiz agora Ele está orando para você. Quem pode crer nisso? Creia. Então, vou dar alguns exemplos que aconteceu comigo. Você vai ver como orar em língua edifica. Não só edifica, mas te livra. uma vez eu estava na Rodovia dos Minérios. Quem é lá do Barreiro conhece. A Rodovia dos Minérios, naquela descida que vai para o Barreiro, tem três pistas. Duas que descem, uma que sobe. Eu estava voltando à casa da irmã da Rosângela, que morava ali, fui lá na hora do almoço, trabalhava ali no Barreiro. E aí, quando eu subia o meu carro, só tinha a minha pista de subida, mas tinha duas de descida. aí apareceu um ônibus e um caminhão. E um caminhão entra cortando o ônibus. Quantos tinham na pista? Três. Comigo, quatro. Só cabiam? Três. Um ia sobrar. Adivinha quem? Dois caminhões e um ônibus. E eu comi o carrinho. Quando eu vi aquilo, veio na minha cabeça, olha em língua, chama aí aquele alador, acaba lá e fechou os olhos para bater, para morrer, sei lá o quê. Porque não tinha jeito. O caminhão, eu acho que o caminhão não me viu, não sei. Ele entrou na minha pista. E eu fechei os olhos, acredite se quiser, orando em línguas, fechei os olhos, ainda falei assim, entrego a minha alma ao Senhor. Passou. Eu olhei, meu carro estava no barranco, mas eu não cheguei a parar, eu estava acelerado, eu vou morrer acelerado. Não quero morrer parado. E o carro passou no barranco, ali tem um barranco. Quem conhece o local sabe do que eu estou falando. Eu acho, eu estou vivo, estou aqui, então não morri. Eu acho que na hora que eu orei em línguas, porque a língua, Deus fala o que Ele quer, mas Ele tem que fazer, são mistérios da oração. A gente não sabe essas coisas. Eu só sei que existe, eu acho. Eu falei, Senhor, o que aconteceu? É como se eu tivesse entendimento da língua. Ele falou assim, quando você orou em língua, você enviou legiões de anjos. Ele pegou o onjo de cá, colou no barranco de cá. Pegou o caminhão, colou no onjo. Pegou o outro caminhão, colou entre você e você colou no barranco e passaram os quatro. É o que veio na minha cabeça. E eu peguei e saí do carro, parei. Eu estava tremendo. Você já passou uma adrenalina que você treme? Eu parei. Quem falou que eu não... Desculpa que até... Quase molhei a calça, porque tremendo. Eu me palpei, falei se eu estou vivo. Eu olhava ali. Um milagre aconteceu. Outra vez, estava indo para o Ouro Preto, levando o Tiago, meu filho, para fazer o vestibular na UFOP, na Universidade de Ouro Preto. e aí entra um fazendeiro no trevo de Itabirito. Ele entra, mas ele entrou sem me ver e eu a 110 por hora. Eu fiz assim para defender o meu rosto para a batida e deu aquele barulho. Pá! Eu abri o olho, parei o carro, tiga, vai lá ver onde é que amassou. Você ouviu? Ouvi. Nós batemos. Cadê o cara? Aí o fazendeiro estava já... Entrou. Ele estava virando à esquerda. Eu falei, mas bateu. Você ouviu o barulho? Eu ouvi. Eu também ouvi. E fomos lá. Não tinha. Eu acho que os anjos ali, naquela hora, ore línguas, eu orei e fiz assim com o rosto e pisei no freio, falei, deixa eu viver. Porque não tinha como. Você estava a uma distância de menos de 30, 40 metros, não sei calcular. Agora, eu orei línguas. Para mim, mas eu ouvi o barulho, sinal que algo aconteceu no mundo espiritual que Deus me deixou ver. Te livrei da morte. São experiências que não dá para falar. Por exemplo, esses foram exemplos, né? Outro exemplo, uma vez, eu estava ali na beira, quando eu morava aqui no Bandeirante, tinha lá um quintal e eu vinha preparar a palavra para vocês aqui e ficava, eu gosto de orar andando, para concentrar. Eu ficava muito parado, da sono. Aí, fico andando no quintal e eu ia pregar sobre carne e leite. Eu falei, Senhor, me dê a revelação desse carne e leite, porque o judaísmo faz uma doutrina pesada sobre isso. não é? É uma religião tão difícil, o judaísmo. Me dê uma revelação, já vou pregar esse negócio, não cozerás o cabrito do leite da sua mãe. E aí, veio na minha cabeça, ora em línguas. E eu comecei a orar. E eu, dando a volta, vou orando. Eu fui orando, dando a volta ali, orando em línguas. Aí, fui orando, orando, orando em línguas. e de repente, veio na minha cabeça. Leia a palavra. Está claro? Abra seus olhos. Peça para eu abrir os seus olhos. Não cozerás, cozinhar, cozer, cozinhar, o cabrito no leite da sua mãe. Ora, se o cabrito está bebendo leite, se a cabra está dando leite, porque é cabritinho. Ou seja, não pegue o cabritinho e frita ele no leite da mãe dele. Eu falei, senhor, mas e aí? E daí? Aí, veio na minha cabeça, Marcelo, é tão simples, não é justo você pegar a única fonte do cabritinho, ele não come capim, ele só bebe leite da mamãe. Então não é justo, não é justo com o cabritinho pegar a única fonte de vida e fazer dela a morte. Aí eu assustei, falei, ai, isso é profundo demais, fala mais, senhor. E orei mais em língua e veio, olha, não, a lei, o cabrito está lá. É uma lei física, não é justo para o cabritinho matá-lo na única fonte de vida. Agora aplica isso na sua vida. Veio o Espírito Santo. Aí eu vi que eu não podia comer uma picanha de quatro dedos de gordura, porque o seu fígado foi criado para quebrar, para metabolizar proteínas, mas não é justo com o fígado você só pôr gordura para ele quebrar, porque ele não vai aguentar. Ou seja, seja justo com o seu fígado. Aí eu entendi, eu orando em língua, eu fui entendendo. Você fumou 17 anos, arrependa, porque não é justo com o seu pulmão. O seu pulmão tem células que reconhece o oxigênio, o O2, mas não reconhece o CO2, que é o gás queimado. Então não é justo com aquilo que Deus criou, um pulmão que tem 22,5% de oxigênio na atmosfera e quando eu respiro o meu pulmão filtrou 23% desse ar, pegou o oxigênio, jogou na minha corrente sanguínea, o oxigênio pega a glicose, o açúcar, leva para todos os cantos do corpo humano, em todos os tecidos e dá energia, dá força, dá vida. Então não é justo com o seu pulmão eu fumar, porque quando eu fumo eu não estou ingerindo, inalando O2, eu estou inalando CO2, que é o gás queimado. Você queima e chupa, o resultado da queima e o seu pulmão não vai reconhecer o gás queimado, aí vai dar entupimento nos vasos, vai dar epizema, vai dar câncer no pulmão, essas coisas. Então essa é a lei do cabrito com leite, não é? Você pode aplicar até sexualmente, não inverta as ordens naturais das coisas. Aquilo que Deus criou para dar vida, não use para trazer morte. Deu aí, deu para sacar onde é que eu quis entrar? Deu onde é que eu quis bater? Irmãos, eu já falei essa lei, essa interpretação para mais de 20 rabinos, inclusive não messianos, todos, a começar do rabino Chulio. Eu nunca vi interpretação melhor do que esta na minha vida. Porque o Espírito falou ora em línguas e ele me explicou isso. Então nós temos que crer que ele explica. Agora, por que tem que orar? Podia explicar sem orar. Podia. Deus faz isso? Faço. Quando? Não sei. Quando ele quer. Outro exemplo, revelação das festas bíblicas com crescimento espiritual. Eu estava na praia, andando, caminhando, e falei, Senhor, qual será o título do seu livro? É bom eu contar isso aqui porque tem alguns da oposição que acham que eu sou prepotente em tudo, que eu faço tudo. Não sou assim não, irmão. Eu pareço ser, mas não sou. O que eu posso fazer? Vai. Eu pareço ser, mas não sou. Eu sou o cara mais chorão que tem. É, eu choro igual criança. Eu estava andando na praia glorificando a Deus com aquele mar, com aquela areia, tomando aquele sol. Senhor, qual é o título do meu livro? Aí eu falava, as festas bíblicas. Aí veio, a pessoa do Messias nas festas bíblicas. Eu falei, esse vai ser o título? Aí veio na minha cabeça, ora em línguas. E eu continuei orando na praia em línguas. Eu estava de short, irmão. Não precisa ser religioso, ir para a capela, ajoelhar. Não. Deus fala quando Ele quer. Ele sopra onde Ele quer. Aonde você estiver. E aí foi falando, fui orando, fui orando, fui orando. Vem na minha cabeça um gráfico. As festas bíblicas em gráfico, aqui o crescimento espiritual, aqui o tempo, as festas mostrando Yeshua e o seu crescimento. Isso é revelação. E eu já deixei isso para a França, já está traduzido em francês, essas revelações. Eu preguei isso lá na França, eles anotaram, xerocaram o meu livro. Irmãos, é revelação. Então, quando você ora em língua, Deus está te abençoando. Eu podia contar aqui muitos casos de orar em língua. Está certo? E vou encerrar. Ah, uma vez, estava com o senhor, a Rosângela lembra disso. Eu fazia o verbo vivo. O seminário que eu tenho chama Verbo Vivo. Era dos americanos ali na rua da Bahia. E aí eu fazia o verbo vivo com a Rosângela e tal. E aí um dia teve uma americana. Aí eles levaram para o auditório da igreja metodista da rua Tupiço. Nós saímos da rua da Bahia e fomos lá porque era um pregador americano, ultra-petencostal. Só que não foi pregador americano. Tinha uma moça de mini saia americana, com aqueles brincos americanos desse tamanho, toda cheia. A gente falava ruge. Como é isso? Tudo vermelho aqui. Blush. Na minha época falava ruge. É. Aí toda aquela mulher cheia de coisa branca parecia um bicho. Aquelas argolas. E de mini saia. E a igreja lá, quem conhece, tem um palco. E eu estava logo assim abaixo e vendo aquela mulher com aquela saia curta, toda pintada. Eu falei, ô praga, tentação. Essa mulher está endemoniada. E a mulher começou a louvar e eu baixei a cabeça e falei, não quero ouvir essa mulher pra ela. Não quero. Não gostei dela. Isso é a mente humana. Aí a mulher começa e passa a adorar o senhor em hinos e louvores. Em línguas estranhas. Aí levanta uma senhora que estava perto de mim. Pá! E caiu e começou a jogar a cadeira pra lá o diabo manifestando o corpo daquela mulher. E eu peguei e falei, não quero olhar. E não olhava nem pra mulher cantando e nem pra mulher esborrachando aqui, estribuchando ali. Eu estava com mau humor e fiquei ali e falei, Rosângela, eu não olho. Aí a dona Rosângela vira pra mim e fala assim, mas eu sinto que é um são que está com você pra tirar aquele demônio. Fale, eu. Eu não estou aguentando nem olhar pra aquela mulher agora eu que estou com um são pra tirar alguma coisa. Não vou. E a Rosângela falou assim, Marcelo. E a mulher continuou louvando. A mulher não estava nem aí. A mulher estava transbordando o espírito. Mas de mim sai. Agora como isso acontece, eu não sei explicar essas coisas. Até que sei. São tradições americanas. Essas modas, a gente tem que dar muito perdão pra esse povo também. Porque tem coração puro. Ela não seria sábia pregar com uma saia curta. Aquilo, ela precisa dessa sabedoria. Mas Deus não foi empecilho pra Deus agir. Concorda? Concorda? Ok. Aí a dona Rosângela, cadê a Rosângela? Você lembra disso? Aí eu falei, a Rosângela virou, Marcelo, Deus está me falando aqui, você tem autoridade pra tirar aquele demônio. E estava cheio de crente batendo a Bíblia na cabeça da mulher, aquela confusão toda pra encerrar. Falei, Rosângela, tá certo. Eu vou na sua palavra, porque eu não estou com unção nenhuma. Porque eu estava fora do espírito. Eu não gostei daquele ambiente, a mulher cantando com aquelas argolas. Eu estava preconceituoso. Aí eu fui, cheguei já nervoso. Falei, eu vou na sua palavra. Falei com a Rosângela, na sua palavra, porque eu não estou. Aí eu fiquei lá, falei, dá licença, dá licença, dá licença. Ninguém toca na mulher. Aí veio na minha cabeça, língua, cheia, lei, é camais, coloria, é camas, tomate. Aí Deus me deu a tradução. Mande dois anjos com a espada de fogo e queime esses espíritos. Quando eu falei aquilo, a mulher endiabrada gritou, fogo não! Aí quando ela respondeu, fogo não! Fogo! Aí que eu adernei mesmo. E a mulher gritava, ai, ai, ai. Eu peguei e falei assim, agora, diabo, saia dela, em nome de Jesus. Eu falava Jesus. Em nome de Jesus, saia. saia dela, liberte ela. E o diabo não saía. Aí eu peguei, fiquei meio que desapontado, mas o fogo, o diabo entendeu. Mandava mais fogo, a mulher gritava, fogo não! E aí eu peguei, fui falando, ai o irmãozinho, não, o irmãozinho que estava lá assistindo aquilo tudo, falou, ai, Deus me revelou aqui, eu espi de ódio. Aí eu fui na fé do irmão, porque eu não estava muito, eu não estava meio no meu dia. Aí eu peguei e falei assim, espi de ódio, porque o irmão gritou lá no meu ouvido, espi de ódio, saia dela. Na mesma hora, a mulher falou, ai eu fui no chão, falei, olha para mim. Ela olhou, eu vi, você olha pelos olhos, não é? É isso, esse espiritual fica no olho, se bate o olho, olha para mim. A mulher olhou, falei, levanta, ajude essa senhora a levantar. E a mulher de menina saia, continuou a louvar, estava no fogão do espírito, nem tinha um. Aí, a mulher se sentou, aí, veio o pastor, já estava lá, e a mulher continuou a louvar. Eu perguntei, irmã, quem é que a senhora não perdoa? Um membro da família, eu tenho um ódio mortal. Eu falei, olha, irmã, a senhora crê em Jesus? Creio. Então, dê na mão de Jesus, seja liberta para sempre desse ódio, porque desse ódio foi alimento que Satanás usou para te possuir. Seja liberta em nome de Jesus. Então, irmão, isso foi por línguas. E agora, para encerrar, há requisitos importantes? Sim, há, nascer de novo. Quem não é crente, para falar em língua, eu desconfio dessa língua, não é? Que vai transbordar, que está vivendo, testemunhando santidade, ou seja, a palavra, como seguidor fiel de Yeshua. Irmão, você pode contar uma piada, você pode estar num almoço, num jantar, você pode estar em qualquer outro lugar, mas eu não abro mão da minha santidade, não. Não é qualquer casa que eu piso, não é qualquer restaurante que eu entro, não é qualquer lugar que eu vou. Eu faço isso, porque eu tenho, porque eu vou ser usado por Deus ali, e eu tenho que estar um canal disponível para Deus usar. Agora, se eu não estiver em santidade, ele não vai operar. O dom não vai vir sobre mim. Fazendo uma analogia com as festas bíblicas, a gente sabe que o crente que nasce de novo, ele demora um tempo para alcançar conhecimento, não é assim? Então, também, eu peço perdão a Deus, pelas vezes que eu preguei na Adonep, e que preguei errado. Porque a Adonep mandava pregar, naquela época, a gente cria, e pregava dom do Espírito Santo, falar em línguas, na hora. Hoje eu vejo que muitos demônios falaram em língua, e já aconteceu. Por quê? Hoje eu entendo que a pessoa não nasceu de novo, não vai tentar impor as mãos sobre ela, não. A palavra fala, não impõe as mãos precipitadamente. Evidentemente, está falando a ordenação de presbíteros, mas serve para isso também. Então, hoje, eu pergunto aqui para você, se você não está andando com Yeshua ainda, entre em santidade, peça perdão, mas se você já caminha com ele, você já tem anos com ele, se você o ama, não é? Ele vai te batizar hoje com o Espírito Santo. Amém? Crer está aberto às manifestações do Espírito. Irmãos, uma palavra. Quando eu era recém-convertido, passei a frequentar a igreja batista da minha mãe. Só que essa igreja batista não era renovada, ou muito renovada, praticamente nada. Aí, foi um pastor lá pregando, eu lembro o nome do pastor hoje, não quero falar o nome dele aqui, ele é de São Paulo, e ele estava pregando a nossa igreja, mas ele falou, e quando ele começou a falar, eu comecei a transbordar, e começou a me dar uma alegria, e começou a me dar um êxtase, e aquela palavra foi matando, eu era recém-convertido, a palavra recém-convertido é bom, porque o que fregar serve para você, né? O que falou, a gente fala que foi servindo tudo para mim, eu falei, graças a Deus. Ai, eu comecei a ficar assim, e tal, e ali a palavra me libertando, de repente, veio na minha cabeça, Aba Aburralá. Aí a minha boca, eu queria ficar calado, mas não conseguia, e falava, Aba Aburralá, Aba Aburralá, Aba Aburralá. Eu fui batizado com uma palavra, Aba Aburralá, Aba Aburralá. Aí eu peguei, guardei essa palavra, como guardei até hoje, aí cheguei em casa, na minha capela, aí eu comecei, Aba Aburralá, cheira, e saiu a língua, e saiu a língua, e depois eu fui vendo que ela foi variando, foi vendo, irmãos, fantástico, às vezes, o que eu falo? Às vezes vem na sua mente uma palavra, fale, porque se você não abrir a boca, como é que você vai saber que você foi batizado, por não falar em línguas? Então, abra, se veio uma palavra estranha que você não conhece, fala aquela palavra, abra, porque se for de Deus, aquilo vai deslanchar, e ele vai te revelar, ele vai falar. Então, fique aberto a isso. Todo crente tem os dons do Espírito? Não. O que a palavra fala? A palavra fala que há uns é dado, outros não. Então, eu não posso exigir, como eu fazia na Adonep, que todo mundo falasse em língua, e hoje eu me arrependo disso, quer dizer, era o entendimento da época, não é irmão, não quer dizer que a Adonep é errada, mas era o entendimento da época, que era bem pentecostal, que todo mundo tinha que falar. Mas, na verdade, não. Um fala, outro recebe interpretação, mas não fala. Outro recebe o dom de cura, o dom de sabedoria, quer dizer, mas, todo mundo não vai ser possível, mas eu quero que você tente. Sabe por quê? Porque edifica-se mesmo. É um dos poucos dons que edifica-se mesmo. E Deus te ama, Ele quer que você seja edificado. Vamos ficar de pé? Como podemos receber o dom do batismo do Espírito Santo? Recebendo o doador de dons, Yeshua. Ele é quem batiza no Espírito Santo. Ele é que nos dá a manifestação do dom. É Ele. Está certo? Ele que nos dá. Como eu vou receber? Pedindo. A Bíblia fala, peça os melhores dons, peça. Ele não mandou, falou que você tem que pedir só aquele, peça aquilo que você quer. Ele pode te atender agora, nesse exato momento. Mas o que vai acontecer? Como apraz o Espírito. Ele sabe a sua necessidade. Ele pode te dar aqui agora uma palavra de conhecimento. Agora entenda. Há dons instantâneos que só valem para aquele momento. Por exemplo, operação de milagre. Você não sai fazer milagre toda hora. Por exemplo, discernimento de Espírito. Você não sai discernindo toda hora. Ali, tum. Então, tem dons que atuam instantâneos. Tem outros dons que são permanentes. Por exemplo, ministério apostolar. Isso é um dom que você recebe de ser apóstolo. Um dom de ser pastor. Isso é um dom permanente. O dom de falar em línguas, segundo o meu entendimento, é permanente. Mas ele varia. Ou seja, eu não sei quantas línguas já me veio. Mas eu sei que as línguas são diferentes. Quando eu estou em determinada época da minha vida, eu vi que Deus me agraciou com uma nova língua. Agora, essas línguas podem ser línguas humanas? Sim ou não? Pode. Uma vez, eu estava vendo a CNN e estava assim, muito, sabe como você está assim com o coração muito aberto, muito piedoso. Eu estava vendo aquela notícia e falei assim, ô Deus, como eu queria entender essa língua inglesa. Tudo. E, de repente, o que o repórter falava, eu entendi tudo em português. Tudo. Tudo. Não ficou uma palavra. Aí eu peguei e falei, o que é isso? Isso é uma manifestação do espírito. Aí eu perguntei, eu estou recebendo um dom de entender? Eu agora posso falar que vou ter o inglês fluente? Depois sumiu. Aí o cara falou, eu não entendi quase nada. Então, eu vi que aquilo foi o quê? Um sinal que eu estava atormentado com o assunto. E Deus falou comigo, olha, eu vou te mostrar um dom. Olha, toma, entenda. Depois ele tirou. Uma vez, eu estava na Alemanha, eu tenho tantos casos para contar, mas isso é questão de experiências. uma vez que eu estava na Alemanha em 1984, foi a primeira vez que eu fui. Eu não dominava o idioma. Eu fui cair na bobagem de visitar Berlim, que era ainda fechado. O muro só caiu em 1989. Aí, em 1984, eu era comunista, eu não podia entrar. Aí, quando eu fui entrar, o cara mandou tirar o óculos, examinou todo, deixou entrar. Aí, quando eu fui voltar, eu desci em uma cidade errada. Mas eu não tinha, eu fui tão ingênuo que nem mapa eu tinha. Eu fui confiante que aquele trem me levaria de volta. Só que esse negócio de trem passou lá, eu entrei, mas era o trem errado. Em alemão, não adianta você pegar alguma outra língua porque você não aproveita nada, porque é uma língua totalmente estranha. Essa é estranha mesmo, porque você não aproveita quase nada. Eu falo em relação ao latim. Estranho é que eu falo em relação ao latim. É pouco. Ou quase nada. Aí, quando eu entrei, eu falei, meu Deus do céu, agora eu desço em uma estação, passa 10, 20, 30 trens por segundo, por minuto, como é que eu vou chegar em Dusserdorf? Aí, perguntei a uma senhora, a senhora poderia me dizer, eu só sabia falar isso, Dusserdorf, Dusserdorf, eu estou indo, né, Irgenson, Dusserdorf, eu estou indo para Dusserdorf. Aí, a mulher falou, 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 eu não entendi nada. Aí, eu peguei, fiquei lá no trem, o trem parou, eu desesperava, eu desço aqui, que eu não sei onde é que eu estou. E eu perguntava, eles explicavam, mas eu não entendia. Aí, uma hora lá, eu falei, Senhor, o Senhor vai me abençoar. Em nome de Yeshua, o Senhor vai me abençoar. Eu estou contando isso, porque eu não era crente. Não era crente. E pus as mãos assim, falei, Senhor, o Senhor vai me valer. Eu preciso entender essa língua. Aí, perguntei, disse, cheguei no Raupp-Bannhof, que era a estação principal de trem, perguntei, Senhor, eu vou perguntar, mas me dê, abre os meus ouvidos. Uma senhora me explicou, e eu entendi. Ela falou, o Senhor vai andar, atravessar a rua, vai pegar um Strasser-Bahn, Strasser-Bahn é bonde. Você vai pegar um bonde, porque aqui é Raupp-Bannhof, aqui é a estação principal. E aqui o Senhor nunca vai chegar lá, não, porque o Senhor vai pegar, o Senhor está numa, como é que chama isso? Num ramal. O Senhor tem que pegar um ramal, só esse ramal passa de onde o Senhor está. Ela me explicou isso tudo. Eu falei, como eu faço? Eu falei, atravessa a linha, vai para a cidade, no centro, tem um trenzinho, você vai pegar na direção tal, e depois que você chega lá, você vai pegar nessa estação, você pega, lá passa o do Sodó. E eu fiz, e eu entendi. Quando eu entrei, dentro, peraí, como é que eu entendi isso? Porque é um alemão complicado, atravessa a linha, passa, depois você anda, vira a direita e tal. Como é que eu entendi isso? E aquilo eu guardei no meu coração, sem explicar, eu falei, obrigado Deus, isso eu falei, obrigado Senhor. Então vocês estão vendo, que Deus usa, quando Ele quer usar, Ele usou uma mula, que falou, que língua a mula falou? Que língua a mula de Balaão falou? Na língua que Balaão falava, sei lá se era alguma hebraica, não sei, mas a mula falou. Então o que eu quero mostrar? Como apraza o Espírito. Eu sei que nem todo mundo pode entender essas coisas. Procurar os melhores dons, e eu quero hoje que você procure o dom de falar em língua, porque esse de fato vai edificar a você mesmo. Curve a sua cabeça. E se vier na sua cabeça alguma palavra, fale baixinho para que o Senhor te abençoe. Lembra Paulo. Agora fica em silêncio, ninguém ande. Ele falou em línguas mais do que ninguém. Peça perdão. Sem perdão, não há batismo nenhum. Arrependa-se, talvez da sua arrogância, da sua prepotência. Abra a sua boca e fale. Fale várias vezes ao dia, acordando, trabalhando, talvez uma palavra, talvez orando, não é? Você pode agora receber esse dom. E ele está aqui para te dar esse dom. E esse dom de língua, que eu estou enfatizando, deixando claro que nem todos vão receber, mas eu creio que muitos aqui não sabiam dessa palavra, por isso a língua já veio, e ele não pôs ela para fora. Ele não abriu a boca, ele não falou. Curve a sua cabeça agora. Põe a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Meu querido Abba, meu querido Paizinho, somente o Senhor é capaz de nos dar dom através do teu filho Yeshua, que o Senhor possa agora visitar esse irmão, visitar essa irmã. Agora, dê uma palavra nova, dê uma língua nova, que ele possa se transbordar, abatizar, quer dizer transbordar, está cheio, não é? Que ele possa receber agora, aqueles que tem, aquele que o Senhor apraz a dar o dom de língua, dê o dom de língua. Venha, como o Senhor veio, em língua de fogo, de vozes, venham essas vozes do Senhor, alcançar essas mentes, e que agora ele começa a abrir a sua boca. Abra a sua boca, meu irmão, comece a profetizar, comece a profetizar, comece a profetizar, mesmo fale, fale em português, fale que vai vir algo, se vier uma palavra que você não conhece, pronuncie essa palavra, vai, fala, adore ao Senhor, adore ao Senhor, santifique ao Senhor, fala, Senhor, eu preciso desse dom, eu preciso, e assim o Senhor fará, porque ele é fiel, e ele ama você, o Senhor está aqui para realizar, para te dar, para te abençoar, você precisa dessa qualificação, você precisa ser edificado, você precisa sair do seu conhecimento, e entrar na dimensão do Espírito, entrar na dimensão do êxtase, de ser imerso, de ser submerso, de ser pleno, de ser cheio do Espírito do Senhor. Como eu gostaria de ouvir, como eu gostaria de que você abrisse o seu coração para mim, nessa manhã, abra o seu coração, eu perdoo os seus pecados, porque estou aqui, eu dei meu filho, cordeiro vivo, que morreu para te perdoar os seus pecados, eu quero te tirar desse laço, eu quero anular essas maldições, eu quero tirar de você, dessa prisão que você se encontra, eis, que eu estou fazendo coisas novas, eis que as coisas passadas passaram, e que agora tudo se faz novo, venha, venha Espírito de Deus, venha Espírito Santo de Deus, venha Espírito de Deus, venha Espírito de Deus, venha Espírito de Deus, venha Espírito de Deus, hoje, a vida malqueno, obrigado por essa palavra, obrigado porque ela veio no tempo certo, para a pessoa certa, abençoa aquele irmão, aquela irmã que está nos assistindo, e aqueles que nos assistirão através desse vídeo, fale aos corações, e que esses irmãos, que receberam hoje, esse dom de variedade de língua, de falar em línguas, possam abrir a sua boca, e profetizar, falar, para edificação de si mesmo, na fé, e para glorificar, o nome de Yeshua Hamashia, amém, amém, amém. Amém.